Olá meus amores lindos do meu coração, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidão gravar um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir esclarecer muitas coisas nesse vídeo, mas o que eu consegui falar eu quero falar pra vocês, tá? Eu já recebi algumas críticas, tá? Que eu não acho que foram construtivas, porque já foram de forma de julgamento, né? Não foram de perguntas ou de questionamento, que poderia mudar ou não. Ah, eu não acho legal que você possa fazer isso ou não. Mas antes de começar o vídeo, gente, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar os vídeos nas redes sociais e já vou pedindo desculpa logo de cara pra quem não concordar e eu sei que não é todos que precisam ouvir isso, mas talvez vocês que assistem aí, talvez podem ter alguma dúvida e vocês não perguntaram, ficaram sem entender, porque a gente vai gravando vlog assim no dia a dia e talvez não consegue passar a mensagem que é realmente pra passar, né? Enfim, vou começar falando dos meus bichos de estimação e sobre política, tá? Que eu já fui abordada sobre isso no meu Instagram, inclusive eu até parei de postar, mas no meu Facebook pessoal eu posto. Gente, eu tenho uma opinião política e não é porque eu tenho essa opinião política que eu quero que você tenha a mesma opinião que eu. Eu acho que a gente tem que se respeitar, tá? Tanto faz se você é de A ou B, tá? A gente tem que se respeitar, tá? Fazer questionamentos, mas questionamentos educados, não julgamentos. Eu sei que muitas pessoas pararam de me seguir, deixaram de ser meus amigos no Facebook por conta da minha opinião política. Gente, minha opinião política diz respeito a mim, as minhas crenças e o que eu acredito que possa ser certo, que na verdade a gente não pode idolatrar nenhum político. A única pessoa que a gente pode idolatrar é Deus, Jesus Cristo. A gente tem que olhar pra cima e idolatrar e agradecer a Deus. Político é pra talvez resolver nossos problemas, mas eu já recebi julgamentos, né? Por ter uma opinião política, ao contrário, talvez de algumas pessoas. Gente, realidade, a minha realidade não é a mesma realidade que a sua. Então, talvez, o que levou você ter um certo tipo de opinião foi porque a sua realidade foi diferente que a minha. Então, é uma coisa que a gente não pode questionar. É religião também. Inclusive, gente, é o que eu me pego muito pensando em religiosidade, porque religiosidade é algo assim muito íntimo e muito sério de se tocar. E eu não concordo de ver gente falando de outras religiões. Eu tenho minha religião, mas não é por isso que eu vou desrespeitar a religião católica. A católica tem os temas dele. Eu já fui católica há muito tempo e virei cristã, virei evangélica, mas eu respeito a católica. Eu tenho meu respeito da católica, embora agora eu não esteja participando, mas eu respeito as crenças da igreja católica e eu nunca vou falar mal. Se eles têm uma maneira de pensar, é deles, foi a cultura deles, foi a religião deles. Então, a gente tem que respeitar, ficar de bico calado, não pode julgar. Até porque não é religião, não é igreja que vai salvar a gente, que vai salvar a gente, é a gente mesmo. É nós que vamos ser salvos. Então, vai ter crentes que vão ser salvos, vão ter católicos que vão ser salvos, vão ter adventistas que vão ser salvos. E talvez não tenha até gente que não vai, nenhum templo de Deus que vai ser salvo, que às vezes está afastado de Deus, mas não está julgando, não está fazendo, está vivendo a vida dele. Então, a gente não pode julgar. Acho que esse é um dos piores erros na vida da gente, é julgamento. Sobre meus bichinhos, gente. Eu tinha um Shih Tzu Baby, ele era um machinho, tá? E eu doei ele, tá? Lá em Cuiabá, porque ele fazia muita bagunça e eu morava no apartamento na época. Se eu soubesse que logo em seguida eu ia me mudar aqui pro Salto do Céu, eu não teria dado ele. Eu só odeio ele porque eu estava morando num apartamento. Quem me segue desde lá de Cuiabá sabe, porque eu já morei num apartamento. E eu não estava tendo como ficar passeando com ele e fazendo os cuidados que ele precisava. E ele estava judiando demais na época da Heloisa. Ele era muito terrível. A gente amava ele. E tanto até que nunca faltou comida. Sempre eu ligava pra um pet shop que ia lá na porta de casa, dava banho nele, pegava ele. Quando podia passeava, mas ele estava se estressando. E eu via que aquilo lá não estava fazendo bem pra ele. E ele mordia muito a Heloisa. Entrava, eu queria fazer... Coisinha. Quem tem cachorrinho macho sabe, né? Que eu vou estar falando. Então, assim, eu achei na época que aquela decisão seria melhor. Então eu odeio pra uma pessoa responsável que castrou ele. Inclusive ela até ligou pra mim falando que talvez queria devolver porque eu não estava aguentando a bagunça dele. Eu falei, não, tudo bem. Aí depois ela voltou atrás, falou que não, que é assim mesmo. E era o gênero dele, entendeu? Então eu doei ele. E quando eu doei ele, eu doei ele com todas as coisinhas dele. Com o shampoo dele, com a coleira dele, com o pipi dog dele. Eu dei tudo pra pessoa que eu doei. E eu fui visitar a pessoa que eu doei. E eu tenho certeza que ele estava e está em bons cuidados. E sobre o Lion. O Lion, o meu gatinho... Eu arrumei um gatinho, acho que... Não sei se foi início desse ano ou do ano passado. Eu quis o gatinho. Eu quis o Lion. O Lion era branquinho dos olhos azuis. Eu pedi, eu fui atrás. E a moça foi e me falou, Ah, depois que você reclamou do seu gato, no outro dia ele desapareceu. Gente, não fui eu que dei sumiço com o meu gato. Eu não tenho coragem de sumir com nenhum bicho meu. Eu tenho a Nina aqui. A Nina já vai fazer dois anos aqui comigo. O Lion era filhote. Eu falei, não, a gente tem que educar os nossos bichos. Mas eu não sumi com o Lion. O que aconteceu com o Lion? O Lion sumiu foi porque... Um dia eu fui pedalar e eu deixei ele aqui na área. Aqui atrás. Eu falei, ah, se ele ficar aqui e deixar a ração dele, eu vou deixar ele aqui. Porque... Pra ver se ele aprende a fazer xixi no quintal. O que aconteceu? Eu saí pra pedalar ou ir pra academia. Não lembro mais. E ele... Não sei se alguém passou na rua e pegou ele ou ele escapou. Porque gato, a gente sabe. Gato é um animal felino. E gato não dá pra gente ficar segurando dentro de casa. E infelizmente, gente... Não vamos ser hipócritas. Xixi de gato fede mais que xixi de cachorro. Então... Tava dando muito cheiro forte, sim. Então eu precisava adestrar o Lion. E ele sumiu. Ele sumiu sozinho. Eu fui atrás, tentei procurar. Não achei o Lion. Então... Eu espero que quem tem encontrado ele... Esteja dando comida. Dando atenção pra ele. Que ele era um gatinho muito bonito. E a Chloe. Agora chegou a Chloe. Eu queria. Aí eu já fiz a escolha de ter uma fêmea. Que eu sempre gostei dessa raça de Shih Tzu. Eu escolhi ter uma fêmea. Como agora eu tô morando em casa. Tenho quintal. E eu achei que agora é um bom momento pra mim. E a Eloísa ter um cachorrinho. Pela situação que a gente passou. A Eloísa ser filha única. Ela tá brincando bastante. Inclusive as manchinhas dela diminuiu bastante. E eu... Teve uma pessoa que falou. Ah, eu não vejo você dando ração pros seus bichos. Gente, meus bichos tem ração sim, tá? Tem ração de gato. Tem ração de cachorro. Tem shampoo. Eu vou até mostrar, gente. Tem o shampoozinho da Chloe aqui. Eu quero ver se eu compro uma caminha pra ela também. A rasqueadeira. Secador. Que eu não tenho secador em casa. Vou fazer as vacinas nela. Porque ela ainda não tá com dois meses. Eu ia dar até o vermífugo pra ela. Mas eu vivi lá na Bula que é a partir de oito semanas. Então... Assim, eu sempre cuido dos meus bichinhos. Eu nunca deixo de cuidar. Nunca deixo de dar atenção. Então... Eu acho assim. Se alguém vir querer criticar. Eu acho que primeiro tem que perguntar. Ah, Ellen. Eu não vejo isso. Ou talvez você não consiga passar isso. Não falar. Ah, você não dá comida pros seus bichos. Você não faz tal coisa. Não, gente. Perguntem. Perguntem. Que às vezes a gente tá fazendo vlog. Eu não sei se é uma coisa que vocês se interessam. Né? Então eu não fico mostrando eu dando comida pros meus bichos. Eu dando banho nos meus bichos. Né? Então... Assim. São coisas que passam abatido. Que o foco do meu canal não é mostrar os meus bichinhos. É mostrar a minha rotina. Meu dia a dia. Tanto até que eu nem mostro tanto a Heloísa. Eu mostro muito pouco a Heloísa. Por quê? A Heloísa primeira. Ela não gosta de ser mostrada. Tá? Ela não gosta de gravar. Às vezes eu aponto o celular pra ela. Ela se tampa. Ela não quer aparecer. Então eu tenho que respeitar ela. É a opinião dela. Ela não quer aparecer. E é isso, gente. Então se eu... Eu peço assim. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tiver algum questionamento. Alguma ideia construtiva. Não crítica. Vocês vão no meu Instagram. Meu Instagram é liberado. Podem mandar direct. Se der eu respondo na hora. Se não, eu não respondo. Eu tô tentando interagir mais. Tem pessoas que estão percebendo isso. Que eu tô interagindo. Tô tentando responder bem mais do que antes. Antes tem meu Facebook pessoal. Que é ela envolvido. Quem quiser adicionar, pode adicionar. Eu vou aceitar também. Tá? Não tem mais fanpage. Eu não quero. Porque eu não sei mexer naquilo. Então, gente. É só perguntar. Só perguntem. Não critiquem. Não julguem as pessoas sem saber. Eu tô aqui levando conteúdo pra vocês. Mas não se sinto influenciado sobre a minha opinião. A minha opinião é minha opinião. A gente é um ser individual. Então, cada um tem que ter sua individualidade. Se você lava a louça com detergente Y e eu lavo com detergente X, continue lavando com seu detergente. Entendeu? Não é porque eu uso que é o melhor. Entendeu? Ou não é porque eu como tal marca de arroz que é a melhor. Entendeu? O melhor é o que cabe no nosso bolso e que a gente gosta. Entendeu? Porque a gente vive num país enorme com diferentes culturas. Aqui no Brasil, o que mais tem é cultura. Então, cada lugar tem uma cultura diferente. A gente tem que saber respeitar. Só isso. Tem empatia. Então, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Desculpa quem não merece ouvir isso. Mas é só pra esclarecer. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Vou tentar responder. Eu venho e gravo em outro vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e compartilha os vídeos nas redes sociais. Beijo. Tchau.